Bom dia, meus queridos alunos. Bom, dando sequência às nossas aulas, a gente estava falando de, na última aula eu falei da ditadura militar, né, como que ela foi implantada, né, quais forças que agiram, né, eu até passei um videozinho de um professor falando para vocês, assim, de como que se deu o golpe, né, quais foram as forças que estavam presentes, né, falou da influência dos Estados Unidos, falou, por exemplo, que na época tinha um presidente, né, e esse presidente, ele acabou renunciando, e o vice-presidente, que era o Jean Goulart, estava lá na China, daí foi acusado de estar fazendo parceria com os comunistas, e esse período, ele era envolto, que é pós-segunda guerra, o mundo ficou dividido, né, capitalista e comunista, e aqui no Brasil começou uma conversa, sabe, enorme, os Estados Unidos influenciando, falando que o comunismo ia tomar conta do Brasil, o nosso vice-presidente, que ia assumir o lugar da presidência, né, Jean Goulart, estava lá na China, que era comunista, e daí, então, quando ele voltou, ele foi deposto do cargo, ele não era mais presidente, e a condição para ele voltar a ser presidente é que ele aceitasse o parlamentarismo, ou seja, viraria um presidente fictício, né, só de enfeite, e daí, quem ajudou nesse golpe? Os militares, e quem mais? A imprensa, as famílias de bem, a igreja, todo mundo com medo do comunismo, e daí o que que aconteceu? Se instalou no Brasil a chamada ditadura civil-militar, a gente chama de ditadura civil-militar, porque teve o apoio dos civis também, tá, não foi só os militares, mas os civis eles apoiaram mediante uma enxurrada ideológica, né, e fez com que eles começassem a acreditar numa realidade que era construída, tá bom? Que nem hoje em dia tem muita gente gente que acha que é mentira que a Amazônia tá pegando fogo, vocês sabiam disso? Ah, tá pegando fogo, mas é dois quintal ali, né, que tá aumentando isso, é uma coisa, tem gente que acredita que a Covid não tá matando, né, né, tá morrendo, mas todo mundo que morre agora morre de Covid, tá matando, quer dizer, às vezes o discurso oficial, ele tende a, sei lá, construir uma realidade que serve pro interesse dele, então, quando aconteceu esse golpe militar, né, esse golpe de 1964, com os apoios que eles tiveram, foi construído toda uma realidade fictícia de que nós estaríamos sendo invadidos pelos comunistas, e isso daí deu apoio e garantiu os militares no poder, e os militares simplesmente fizeram uma varredura em todo mundo que era contra o regime, ou seja, qualquer pessoa que contestasse o regime, ela era tirada da onde ela tá, presa, ou exilada, exilada, é quando manda o cara falar, ou você some daqui, ou então a gente te mata, o cara prefere ir embora do Brasil, ou ele foi exilado, ou ele foi preso, ou então foi morto, entendeu? E isso tudo vai de encontro a tudo aquilo que a gente vem aprendendo a respeito dos direitos humanos, entendeu agora? Porque da ligação que a gente estudou primeiro os direitos humanos, e agora a gente vai estudar a ditadura militar no Brasil, justamente pra gente entender a respeito dessa violação dos direitos humanos, e saber que os direitos humanos não é uma coisa que foi dada pra gente, é uma coisa que foi conquistada, sabe, foi fruto de muito debate, sabe, foi fruto, sabe, de muita discussão, sabe, digamos assim, tem até uma parte assim, que eu gosto de falar, pra todo mundo ter noção disso, não é porque você não quer os direitos humanos, que ele deixa de existir, e não é você que vai falar, não, você tem direitos humanos, você tem, você não, você eu não gosto de você, você não tem direitos humanos, não pode, o direito humano não pode ser alienado, quer dizer, ele não pode ser retirado da pessoa, entendeu? Então, aí é que tá, e não depende de você querer ou não querer, não depende do seu país aceitar os direitos humanos, né, ali ó, escrito, né, na carta da ONU, pra você respeitar, o seu país não tem que concordar com isso, você é ser humano, você tem esses direitos garantidos, entenderam agora? Bom, pra gente começar, eu tenho um texto, esse texto, ele vai estar sendo colocado a semana que vem, pra vocês, tá bom? Então, presta atenção. E por que que eu quero mostrar esse texto pra vocês? Porque tudo aquilo que a gente discutiu, tudo aquilo que a gente discutiu, na semana passada, na semana passada, ele agora está de forma escrita pra vocês. Gente, ó, juro pra vocês, beleza pra pescar em chales, é, Jão? Brincadeira, hein? Ô, João, que sala que você é? João Gabriel Venturino, que sala que você é? Coloca aí pra mim e colocar que você tá participando. Nono A também? Eu vou colocar lá. Daí o negócio é o seguinte, tudo aquilo que a gente discutiu, e se você não tava presente na aula passada, vale a pena você ir na aula anterior e assistir de novo, sabe que é tudo uma sequência? As minhas aulas são todas, elas são uma sequência, tá? Então, você perdeu, é só voltar, você pega o fio da meada. Não tem como. Queria eu ter aprendido história desse jeito, meu professor poder ficar repetindo pra mim, né? Não te indique, professor. Ô, pega meu vídeo e volta lá na aula de novo, eu falo com você tudo de novo. Ainda bem ter essa vantagem agora, né? Saber usar também esses equipamentos, essa nova forma de aprender. Daí, então, eu tenho disponibilizado pra vocês, e eu prometo que eu fiz isso, tá? E o que que é? Eu peguei o texto mais condensado possível, tá? O menor texto que eu consegui foi esse, só que tem algumas coisas que não pode deixar de ser falado. Se você vai estudar ditadura militar, eu tava procurando um videozinho pra gente assistir hoje, né? E tem que ser um vídeo curto, não pode ser de 30 minutos, senão todo mundo vai dormir, né? E também não pode ser um vídeo tão curto que não fale aquilo que precisa ser falado, né? Mas vocês têm total liberdade de, sabe, fazer aquela pesquisa mesmo de verdade, né? Na internet. Vai lá no YouTube, pega lá, então, coloca lá ditadura militar, né? De 1964. Cara, você vai achar um monte de vídeo muito interessante. Tem alguns vídeos que eu gostaria de passar pra vocês que farão a respeito do período, desse período das torturas que aconteciam, né? E chegar à conclusão que hoje, né? Tem algumas pessoas que acreditam que a ditadura foi uma coisa boa pro Brasil e tem outras pessoas que acreditam que a ditadura foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Eu sou partidário de que, se não houvesse a ditadura, o Brasil teria avançado muito mais com relação à democracia, aos direitos, né? A representatividade do cidadão, porque imagina só você ter seus direitos suprimidos durante 20 anos, né? Você não tem direito de falar, quer dizer, você cria uma geração inteira de pessoas sem crítica nenhuma. Exatamente. Entendeu? Imagina você ver as barbaridades do governo e não poder falar nada, né? Imagina uma coisa dessa. Imagina as escolas ensinando somente aquilo que é de interesse pro governo. Por exemplo, imagina se de... se de... hoje em diante, a escola começasse a ensinar que a terra é plana. Ao longo de 20 anos, pode ter certeza que todo mundo ia acreditar que a terra era plana. Entendeu? Tem até um... tem até um... ele foi ministro das comunicações do Hitler, o nome dele era Joseph Goebbels, né? E esse Goebbels, ele ensinou muito do Hitler quando ele falava assim de... da propaganda, né? Do que que deve sair na televisão, qual tem que ser o discurso do governo, em que... em que ministérios dominar, em que... como controlar o povo, né? Ele sempre falava assim que uma mentira repetida mil vezes acaba virando uma verdade. E quando a gente trata em relação à informação pro povo, é justamente isso. Se você repetir uma mentira, muitas vezes ela acaba virando verdade, né? Começa com um apoiador, dois, três... daqui a pouco tem um monte de gente botando em dúvida a realidade e começa a acreditar numa falácia, numa coisa ficcional, sabe? Uma coisa que não existe de verdade. Isso daí é fato, tá? Bom, mas então... eu vou apresentar pra vocês o texto que vai estar colocado no... no site do Venê semana que vem, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai ter esse exercício pra fazer, vocês vão fazer, vão me devolver e o assunto já vai ser outro assunto que a gente vai abordar na outra aula da semana que vem, não é esse mesmo assunto. É o período militar, mas é o... é o que que é... o que que foi desenvolvido no período militar, né? A gente falou do golpe, vai falar hoje, sabe, do cerceamento de direitos, mas depois nós vamos falar o que que desenvolveu, o que que mudou no Brasil nesse período, né? Tem isso também, tá bom? Vamos lá pro texto, pra gente... pra gente dar uma olhada. Eu quero saber de vocês agora, o seguinte, se todo mundo tá conseguindo visualizar esse texto. Todo mundo tá conseguindo visualizar? Sim! Obrigado, Maria Alice. Tá aí o negócio é o seguinte, eu vou lá pro texto... obrigado, obrigado, Raul. Eu vou lá pro texto, e a gente vai, então, ver aqui, ó. Deixa eu melhorar o visual desse texto. Primeira coisa, vamos aumentar o tamanho dele, pra todo mundo conseguir ver. Depois nós vamos tirar essa parte aqui de cima. Aí, ficou melhor, né? Bom, pois então, vamos lá pro começo, pra gente entender. É claro, eu não vou estar lendo tudo, tá? Porque... Senão a gente fica... Você sabe que no sexto ano, eu tenho aula com os sextos anos, a gente tem um momento, né? Que eu coloco o texto pra molecadinha ler, né? E tem funcionado, muitos deles dá pra ler. Só que quando você tá no celular, ali é tristeza, né? Então, normalmente, quem lê pra mim é um outro molequinho, ou outro aqui, ou outro ali, que tá no computador. Então, no computador, a imagem aparece maior, né? Então, até dá pra fazer uma leitura legal do texto. Mas vamos ao nosso texto. Esse texto que tá sendo colocado pra vocês, tá assim, ó. Conteúdo abordado na aula do dia 23 do 9, olha lá. E eu tô apresentando esse texto agora. Na época, eu não tava com esse texto, tá bom? E veja só. Desculpa. O golpe militar de 64 e início da ditadura militar, né? O golpe militar de 64 foi resultado de uma conspiração realizada por grupos conservadores da sociedade brasileira e deu início ao período da ditadura militar no Brasil. Daí, aqui, ele coloca, né? O que foi essa ditadura militar, até quando que foi, ó. Foi de 64 até 1985, tá bom? Fala, por exemplo, que quem era o presidente, né? Quem acabou sendo empossado foi o presidente Jangular, né? E aqui, ó. Ele coloca aqui, ó. Uma coisa que é muito importante se destacar. O contexto histórico. Por que o contexto histórico? Porque é uma coisa que eu chamei muita atenção de vocês na aula passada. O que que era, ó. Aqui, nesse texto que tá aqui, ó. Vocês tão vendo? O que que ele fala? Ele fala justamente do período, né? Do contexto histórico, ó. Pós-segunda guerra. Terminou em 45. Daí de 45, né? Acabou a guerra. Até 1970, até 1980, mais ou menos, perdurou no mundo aquele negócio chamado Guerra Fria, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética, né? Depois da Revolução Russa, a Rússia virou a União Soviética comunista. E esses dois blocos brigavam ideologicamente. Cada um, da sua maneira, tentando interferir nos países pra que eles não pendessem nem pra um lado nem pro outro, né? Quem era comunista queria que o país se tornasse comunista. Quem era capitalista queria que o país se tornasse capitalista. E os Estados Unidos, nessa hora, caiu a ficha. O quê? Porque, ó, em 1960, teve uma Revolução Cubana, lá em Cuba. Os caras viraram só sério. No quintal dos Estados Unidos. Isso daí fez com que eles começassem a olhar pra América e começassem, então, a interferir nos países aqui. Então, teve uma chamada Operação Brother Sun, né? Irmão Sun, né? Que seria o Tio Sun, né? Aquela imagem daquele velho, né? Com o chapéu, com aquela cartola, com as cores da bandeira dos Estados Unidos, vestidinho de frac, né? Mas, então, esse Tio Sun, essa Operação Brother Sun, visava garantir que os poderes constituídos de cada país assumissem o poder pra impedir o comunismo, né? Só que nem sempre foi de forma democrática. Ou melhor, em geral, não foi de forma democrática. Ou aconteceu golpe, ou, então, teve fraude. O fato é que a América Latina, como um todo, viveu um período de ditadura. E todo esse período de ditadura, ele foi bancado pelos Estados Unidos. Voltando, então, aqui pro nosso texto, a gente vai ter aqui... Fala de todo esse contexto, né? Do início do golpe, tá? Fala, por exemplo, quais eram os principais medos que a sociedade tinha com relação ao que estava acontecendo no mundo e no Brasil, né? Isso significa o quê? O Brasil estava num momento que ele tinha acabado de sair, né? De um período, né? Da ditadura Vargas. E agora o Brasil estava num momento que ele precisava fazer as reformas dele. Fazer as reformas, sabe? Diga assim, começar a trazer mais empresas pro Brasil, industrializar de verdade o Brasil, né? Construir estradas, construir, sabe? Construir, digamos assim, a estrutura básica pro Brasil começar a se desenvolver. Tá bom? Era o momento. Só que nem todas essas mudanças eram aceitas por quem? Por quem tinha dinheiro, é, pelas elites. Então, o que que aconteceu? Essas elites, como não concordavam com as reformas, e também não concordavam com o crescimento, né? Da ideologia comunista aqui na América Latina, eles apoiaram o golpe. Assim como aconteceu também lá na Itália, né? Aconteceu lá o nazismo, né? Que é o período anterior, que era do Vargas, né? A gente teve esse resto de ditadura também aqui no Brasil. Tá bom? Ó, aqui fala do período, fala da radicalização política, né? Ou você tava com o governo e era capitalista, ou você não tava com o governo, se você não apoiasse o governo, você era um comunista. Você é comunista, tá querendo entregar o Brasil, né? E, na verdade, o que tava acontecendo era o seguinte, o Brasil pedia, gente, pedia que acontecessem essas reformas no Brasil. Como tá colocado no texto, vocês vão ver, olha lá. Ó, precisava de uma chamada reforma agrária, que seria divisão de terras, uma reforma tributária, que seria uma melhor equalização de impostos, né? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Precisava de uma reforma eleitoral, gente. Ainda tinha, até hoje, 2020, né? Nós temos redutos, onde, sabe, tem uma família que comanda, né? Tem um grupo que comanda. Imagina, então, naquela época, precisava de uma reforma eleitoral também. Precisava também de uma reforma bancária, modernizar o sistema bancário brasileiro. Precisava de uma reforma urbana. Gente, o que que falta de casa? O que que falta de espaço pra lazer? Espaço pra esporte? Espaço pra cultura? Tudo isso já devia ser reivindicado desde aquela época. Só que se você reivindicasse isso, deixa eu até ficar aqui, se você reivindicasse isso, você era comunista. Mas como assim? Porque eu quero uma escola decente, eu sou comunista? Porque eu quero um espaço pra eu poder jogar bola, eu sou comunista? Porque eu quero poder ir no cinema, ir no teatro, eu sou comunista? Exatamente. Então, essas reformas, gente, elas eram mais do que necessárias. E muitos produtores agrários, né? Que tinham aquelas fazendas enormes, eles tinham muito medo de, sabe, como do movimento sem terra hoje, naquela época também tinha, né? De que as propriedades fossem invadidas. Deixa eu ler um pedacinho aqui pra vocês. Nós temos aqui um cara, um personagem nessa história, que o nome dele é Leonel Brizola. O Brizola eu cheguei a conhecê-lo, assim, da mídia, né? Ele é gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, mas ele acabou sendo governador no Rio de Janeiro. E ele era da ala mais democrática, né? Ele viveu esse período da ditadura, mas ele também foi caçado, foi afastado do mandato, coisa e tal, né? Agora, veja só, as dificuldades de Jango aumentar, o Jango era o presidente que estava no lugar do... do presidente que tinha sido deposto. O Jango Lá estava lá na China, na época, né? Quando o presidente daqui do Brasil pegou e renunciou, né? O Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, o Jango Lá estava na China. Quando ele voltou, ele não conseguiu assumir da mesma forma. Ele assumiu como um presidente subvisto a um parlamento, tá? Daí o que que acontece, então? As dificuldades do governo Jango aumentaram com a intransigência de muitos grupos de esquerda que queriam realizar as reformas de base a todo custo. Essa ala, né, tinha como grande nome o Leonel Brizola, cunhado do Jango Lá, que agora era o presidente que tinha se assumido. Que havia sido governador no Rio Grande do Sul a partir de 1963. tornou-se deputado federal pela Guanabara, né? Que na época não era o Rio de Janeiro, era o estado da Guanabara. Essa atuação radicalizada da esquerda na defesa dessa reforma de base foi explorada pelos grupos que articulavam o golpe. Ou seja, essa direita começou a ver o comunismo em tudo quanto era lugar. E o povo, naquela, sabe, daquela ânsia, naquele medo do comunismo, que o comunismo era colocado como algo que come criancinha, que se você tem dois quartos em casa, um você vai ter que dar pra outra pessoa, isso era tudo falácia, né? O problema é que os caras que são donos de um monte de coisa, é claro que os caras têm medo de perder. Agora, você quer, Paulo, você vai perder o quê? A tua casa da Coab? Claro que não, né, gente? Isso aí é pra fazer a cabeça dos caras, né? Então, isso aí é tudo invenção. Agora, veja só. Não pare agora. Tem mais tempo de publicidade. Para justificar um possível golpe da direita, cada vez mais disseminou-se a ideia de um golpe da esquerda em gestão. Ou seja, pra cada vez mais, digamos assim, da segurança que poderia acontecer o golpe, né? O que eles fizeram? Eles começaram a acusar a esquerda de querer dar um golpe. A artimanha da direita foi a de construir equivalência entre a agenda reformista, que pedia mais justiça social e mais democracia. Um golpe contra a liberdade e a própria democracia. Essa assertiva levava a uma conclusão lógica. O eventual golpe da direita, na verdade, seria meramente criativo. Ou seja, pra impedir que o comunismo se instalasse. Portanto, legítima defesa da democracia e dos valores ocidentais, cristãos contra os radicais de esquerda. Quer dizer, eles acusavam a esquerda de querer dar golpe. Porque, na verdade, quem estava armando o golpe era eles. Tá vendo só? Você acusa o seu oponente, né? Então, isso aí, como está colocado aqui, vai levar ao enfraquecimento do Jango. E o Jango não vai conseguir se manter no poder. Até que, em março de 64, né? O exército entra em campo, né? E, digamos assim, consolida aquele golpe. A situação do Brasil continuou extremamente instável em março de 64. Período pré-golpe. Tomaram-se as ações que definiram o destino do país. A conspiração dos grupos de extrema-direita estava a pleno vapor. E uma ação de Jango desencadeou de maneira antecipada o golpe no Brasil. Olha só. Em 13 de março de 64, o nosso amigo Jango, ele vai lá no comício, numa estação de trem, que chama Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Tem até um filme que faz isso aí. Mas ele chega lá na Central do Brasil e resolve fazer um discurso. E nesse discurso, ele inflama o povo. Para quê? Para as reformas que a gente precisava fazer, para aquilo que estava acontecendo, de o pessoal querer falar que o país está sendo invadido pelos comunistas, querendo armar um golpe. Então, ele foi lá e fez esse comício. Olha só. Esse comício mobilizou de 150 a 200 mil pessoas ali na praça. Nele, o João Goulart reassumiu seu compromisso com a realização das reformas de base. Lembra tudo aquilo que o Brasil estava precisando? Olha lá. O discurso do Jango deu a entender que o presidente havia abandonado a política de conciliação, que partiria na defesa das reformas de base, junto aos movimentos sociais. Ou seja, estou largando mão desse governo que está querendo impor os interesses que não são do povo, e eu vou fazer as reformas de base. Eles querendo ou não, eu vou fazer. Olha só. Qual que foi? O que que teve como consequência? A reação conservadora foi imediata, gente. Aquele povo que era conservador, aquele povo, sabe, que acreditava que o comunismo ia pegar tudo de todo mundo, olha o que eles fizeram. A reação conservadora foi imediata e ocorreu nas ruas no dia 19 de março, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha só, a família, os homens de bem, todo mundo deu a mão e foram protestar na rua contra o comunismo que estava se instalando no Brasil. Gente, a igreja apoiou o golpe e já reconheceu que fez errado. Entendeu? Ela uniu o povo numa causa que, na verdade, era fictícia. Enfiou o Brasil de vez nessa ditadura. Olha lá. Essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas, quer dizer, foi maior do que o comício da Central do Brasil. contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares da política brasileira. Imagina uma passeata das famílias de bem, pedindo a ditadura. Parece que eu estou vendo de novo, de novo, esse mesmo movimento. Olha por que você tem que aprender história. Veja só. Essa passeata foi organizada pelo IPES. E deixou bem clara a extensão do poder dos grupos golpistas e o temor da classe média com as reformas e com os movimentos sociais que pipocavam pelo país. Pessoal, eu quero que vocês dêem uma olhada. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um mapa mental. Está bom? Deixa eu falar aqui com vocês. Eu vou até parar aqui. para a gente se conversar. Vocês sabem o que é um mapa mental. E eu quero que vocês coloquem para mim aí se vocês sabem o que é um mapa mental. Eu já pedi uma vez para vocês fazerem um mapa mental. E o mapa mental, ele só te pede uma única coisa. Legal, Raul. Isso mesmo, sabe? E aí, o mapa mental para você fazer, você só precisa de uma única coisa. A ideia central que você quer dissertar e as motivações, as consequências. Legal, legal. Nessa atividade, eu estou pedindo para vocês fazerem um mapa mental. E eu até deixei no texto um mapa mental para dar ideia para vocês do que fazer. Não é para fazer igual o meu mapa mental. Está me dizendo? Copie o mapa mental. Não é isso daí. Eu coloquei o mapa mental para vocês terem uma base. Para como fazer isso daí. Está bom? Então, veja só. Eu vou abrir aqui esse mapa mental e vocês vão ver ele mais de perto. Está bom? Porque eu tenho ele aqui no texto, mas eu tenho ele também colocado um pouco maior. E eu vou estar colocando para vocês também. Está? Para a gente visualizar melhor. Vamos ver aqui. Vou ter que aumentar um pouquinho aqui. Aqui, para também maior. Aí, aí. Aqui, para vocês conseguirem enxergar legal. Vamos lá? Vamos voltar. Bom, eu vou apresentar. Eu vou apresentar. Eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês um mapa mental que o texto mostra para vocês. Tá? Eu não sei então, Caio. Até saiu esse problema também. Mas tem uns que fica normal, tem uns que fica sem som. A Maria mesmo estava com problema. Ela saiu ou voltou. E ficou normal. E ficou normal, né? De repente, é isso que você tem que fazer. Sai e voltar. Eu não sei. Eu até troquei o meu fone. Vou sair e voltar então, professor. Faz isso, Caio. Daí, eu quero mostrar para vocês um mapa mental que vocês vão ter como exemplo. Não é para fazer igual. Tá bem? Então, depois eu vou mostrar ele para vocês. E eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai fazer o vídeo e depois vai fechar com o mapa mental. Por que eu quero mostrar o vídeo? Porque o vídeo vai dar aquele apanhado de novo do que vocês precisariam enxergar. Tá bom? E depois a gente vai fechar com o mapa mental, que seria a atividade que eu vou pedir para vocês. Tá bom? O vídeo também é curtinho. É coisa de 5, 10 minutinhos. E a gente vai, então, fazer isso. E durante esse período militar que eu estou falando, a gente vai ter vários presidentes. E esses presidentes vão ser todos presidentes militares. E eu queria falar um pouco de cada um e alguma coisa que ele tenha feito. Tá bom? Eu quero também falar para vocês a respeito de um departamento que existia durante a ditadura. Que ele era um departamento de ordem social e política. O DOPS. E ele era encarregado, o DOI-CODE, né? Ele era encarregado de extrair das pessoas as informações que eles queriam. Ou seja, a ditadura. E eu já fui em São Paulo visitar o DOI-CODE. E você olha assim os porões, você fica imaginando como que as pessoas não se sentiam lá. Queria eu poder passar vários vídeos para vocês aqui. Mostrando depoimentos, mostrando como que era a ditadura. Daria para a gente fazer isso muito bem. Mas, porque senão daí vai ficar muita coisa para vocês. Eu quero colocar um básico, colocar um texto. Tentar fazer vocês desenvolverem alguma coisa. Fazer um entendimento mínimo daquilo que deveria estar sendo aprendido lá no presencial. Beleza? Bom, então eu vou colocar um pequeno vídeo que fala de todos os presidentes durante esse período militar. E conta um pouco dessa história. Tá bom? Qualquer coisa pode me falar aí. Vamos ver primeiro se... 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 Se o som vai estar saindo legal aí. Tá bom? Então, ó. Eu vou fechar o meu microfone e vou soltar o vídeo. Tá bom? Qualquer coisa vocês me dão um toque aí. Tá bom? E aí Vocês conseguem ouvir lá o somzinho do vídeo? Tá conseguindo? Sim? Legal, né? Porque senão vai ficar muito ruim, né? Sem o som, né? Legal. Então eu vou soltar o vídeo, vou aumentar aqui o tamanho da tela. E vou soltar o vídeo lá, tá bom? Com a deposição de Jango no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a cadeira presidencial provisoriamente, até que fossem organizadas eleições. Mas as eleições gerais não acontecem. O alto comando de um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso deve eleger o novo presidente. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República e promete o retorno do país à normalidade democrática, tão logo a ordem e o crescimento econômico fossem retomados. A posse do novo presidente tinha o apoio dos Estados Unidos. A Junta Militar e Castelo Branco iniciam a era dos autoritários atos institucionais. Dentre as medidas mais marcantes dos quatro primeiros atos, destacam-se a cassação de mandatos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para presidente, a proibição das greves e um controle severo dos salários e a dissolução de todos os partidos políticos, que são substituídos por dois novos, a Aliança Renovadora Nacional, Partido do Governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, Partido de Oposição. No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é imposta. Castelo Branco afirmava querer transferir o governo aos civis, mas no fim de seu mandato é vencido por setores radicais do Exército. A chamada linha dura impõe a candidatura do Marechal Arthur da Costa Silva, do Partido Arena, para as eleições indiretas no ano seguinte. O Marechal Arthur da Costa Silva participou ativamente do golpe militar de 1964. Ele é eleito presidente em outubro de 1966, em votação no Congresso Nacional. O governo lança o Programa de Desenvolvimento, que defendia uma participação maior do Estado na economia. Começa também um grande estímulo às exportações das multinacionais sediadas no Brasil, que deixavam de pagar vários impostos. O governo militar enfrenta um forte movimento de oposição por parte dos líderes políticos afastados e principalmente dos estudantes, que se revoltam com as medidas polêmicas para... Calma aí que foi eu que parei. Vocês viram que nesse momento começa então uma revolta popular. Por quê? Porque os representantes deles, que eram os congressistas que tinham sido eleitos, estavam impedidos de exercer o poder. No lugar deles, foi feita uma constituição militar para que eles pudessem... Para que eles seguissem. E não tem essa de oposição ao governo mais. Agora só tem dois partidos. Um que é do governo, que era a Arena, e o outro que era a dita oposição, MDB. Só que se você fizesse oposição ao governo, você estava fora. Eles caçavam o seu mandato. Qualquer um que não concordasse com o governo, ainda mais se fosse congressista. Ele era tirado do mandato. Você viu lá que começou a implementar um monte de coisa que antes o Jango falava que não queria. Por exemplo, o Jango queria reter o lucro das grandes empresas aqui no Brasil, para ser investido no Brasil. Ali agora a remessa de lucro para fora estava liberada. Imagina só. Os empresários pulavam de alegria nessas horas. Imagina se não vai apoiar um governo desse, que me dá tudo. Vamos voltar. Vamos voltar. Transformar o ensino público em privado. O movimento ganha a participação da classe operária. Em março de 1968, morre o estudante Edson Luiz, em conflito com a polícia militar cariota. A revolta da população aumenta e os estudantes organizam a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Jornais estrangeiros começam a denunciar a tortura aplicada em presos políticos. Na Câmara, um discurso histórico do deputado Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, reforça as denúncias. Costa e Silva tenta caçar o mandato do deputado, mas é impedido pela Câmara. É aí que o presidente baixa o ato institucional de número 5. Munido do AI-5, Costa e Silva fecha o Congresso e caça deputados, mesmo sem autorização. O presidente também passa a ter o poder de intervir nos estados e municípios e tirar os direitos políticos de qualquer cidadão. Enquanto o regime militar endurecia, a saúde de Costa e Silva começava a fraquejar. O Marechal se afasta da presidência em agosto de 1969 por complicações com uma trombose. Os militares impedem a posse de Pedro Aleixo, o vice-presidente civil. Uma junta militar composta por três ministros, Márcio de Souza Mello, Augusto Rademacher e Aurélio Lira Tavares, assume o poder. Eles baixam o ato institucional 14, que prepara a posse do general Médici e legaliza a pena de morte e a prisão perpétua contra o que chamam de guerra psicológica, revolucionária ou subversiva. Em dezembro de 1969, Costa e Silva moram. Com a doença do Marechal Costa e Silva, em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da república. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no plano de integração nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Taipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Corto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo, se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa. Bom, eu parei de novo nesse momento, não foi à toa. Se você olhar aqui, tem lá, está desenhando, né, um sujeito sendo colocado no pau de arara, né, eles colocavam o cara pra torturar assim, jogavam água e dava choque. Veja só, por que eu parei aqui? Porque foi no governo do Médici, né, o general Garrastas, o Médici, né, que realmente, assim, começou a se efetivar aqueles momentos de tortura, entendeu? Tortura e cassação de direitos. Gente, caçar direitos. Lembra dos direitos humanos? Todos nós temos direitos. Então, como que pode uma Constituição colocar pena de morte e não foi votada pelo povo, né, colocar prisão perpétua e não foi votada pelo povo e nem pelo Congresso? Foram os generais que decidiram que ia acontecer isso. Imagina quem que ia pra morte, né, com a pena de morte, imagina quem que tinha prisão perpétua. Só quem era contra o governo, entendeu? Agora, quer dizer, foi uma forma que eles acharam pra perseguir todo aquele que fosse contra o governo. Isso é o que caracteriza uma ditadura. Quando os direitos fundamentais das pessoas são suprimidos, são cassados. Então, quando alguém te falar aqui, ah, mas não teve ditadura? Então, pergunta pra ele se ele sabe bem o que é uma ditadura. Quando os direitos das pessoas não são levados em consideração. Quando, por exemplo, você não pode ser torturado por alguém. Você não pode ser preso por discordar do governo. Entendeu? Então, isso aí é uma situação muito, mas muito complicada. que ameaçasse a ordem estabelecida pelo governo militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela Junta Militar em 1969 e colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerda a optarem pela luta armada nas cidades e as guerrilhas do campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a atuar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos desaparecidos, torturados e mortos. No fim do mandato de Médici, os militares escolhem o general Ernesto Geisel, candidato da Arena, para substituído na presidência da República. O general Ernesto Geisel assume a presidência em março de 1974. Com o início de uma crise econômica e o aumento da insatisfação popular, ele busca diminuir a rigidez da ditadura militar. No primeiro ano, o governo libera a propaganda eleitoral, que estava proibida desde 1968. Os candidatos do movimento democrático brasileiro, partido de oposição, conseguem vitórias importantes nos principais estados do país. Em 1975, termina a censura prévia aos grandes jornais e a quase todos os veículos de comunicação. Mas as atitudes de abertura contrastam com momentos bem autoritários protagonizados pelo DOI-COD, o destacamento de operações de informações, órgão de repressão criado mais antes pelo regime militar. O governo de Geisel intensifica a repressão às organizações de oposição à ditadura. Entre as denúncias de tortura, um caso se destaca. O suposto suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog no DOI-COD de São Paulo. O episódio gera mais protestos e manifestações contra o governo. Em 1977, o parlamento não aprova uma lei de reforma jurídica proposta pelo governo. Em que, empresária, o Congresso é fechado por 14 dias. Os militares também lançam um conjunto de medidas que estabelece a eleição indireta dos governadores e o controle sobre a eleição de deputados e senadores. Na política externa, pela primeira vez, o governo militar abre mão de apoiar exclusivamente os Estados Unidos e passa a fazer novas alianças. Geisel estimula as relações comerciais e diplomáticas com a Ásia, África e Europa. O Brasil também reata com a China comunista e reconhece o primeiro governo democrático português após a ditadura de Salazar. O presidente deixou o poder em março de 1979, quando assume o general João Figueiredo. A última grande medida política de Geisel é a extinção do AI-5, o ato institucional mais repressor da ditadura. em dezembro de 1978, o general João Batista Figueiredo é escolhido por eleições indiretas, prometendo fortalecer a abertura política e a volta da democracia. Figueiredo assume a presidência em 15 de março de 1979 e logo aprova a lei de anistia, que perdoava os responsáveis pelos crimes políticos cometidos durante a ditadura e permitia a volta dos exilados políticos ao Brasil. Em novembro de 1979, o Congresso aprova a nova lei orgânica dos partidos, que permitia a criação de novos partidos políticos. Neste mesmo ano, uma nova crise internacional do petróleo e o aumento dos juros do mercado internacional levam o governo a congelar as importações de petróleo. A produção brasileira cai, a dívida externa aumenta e a inflação aumenta. A partir de 1978, os movimentos grevistas estouram pelo país. Uma BC paulista se torna conhecida a paralisação dos metalúrgicos. Com as greves, tem as demissões, os choques com a polícia pegou o exército, muitas intervenções em sindicatos e a prisão de suas lideranças. De 1980 em diante, grupos de direita são acusados por atentados à bomba que causam pânico na população. Em 1981, duas bombas explodem no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Durante um show que comemorava o Dia do Trabalho, o episódio vira um escândalo quando os militares acusados são inocentados. Em 1983, uma frente única de diversos partidos e entidades de oposição organizam uma campanha nacional pedindo eleições diretas para a presidência da República. A direta já! A campanha toma o país e gera uma grande comoção na população brasileira. Mas, é derrotada na Câmara em abril de 1984. As eleições de 1985 continuam sendo indiretas, mas candidatos civis são eleitos. Tancredo Neves para presidente e José Sarney como vice, marcando o fim de uma era de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Bom, legal. Bom, pessoal, aí deu para vocês terem uma noção de como que rolou esse período militar e do que mais chamou atenção no governo de cada um desses presidentes militares que passou pelo governo. desculpa. O importante aí é vocês começarem a perceber o que? Que, digamos assim, as liberdades no Brasil elas foram suprimidas. Muitas pessoas aprenderam a não respeitar o direito da outra pessoa que não concorda com ele. Entendeu? e é aquele negócio, gente, uma mentira repetida milhares de vezes ela acaba se tornando verdade. Enquanto muitos acreditavam que o Brasil estaria crescendo na mão dos militares, na verdade ele estava se endividando para poder fazer, para ele poder se manter no governo, manter a população no lugar dela. E o povo chegou uma hora que não começou a não dar certo, começou a não conseguir controlar, mas esse povo o povo foi para a rua e exigiu liberdade liberdade política. E aí então a ditadura foi obrigada a abrir um pouco essas liberdades até deixar retornar as pessoas que haviam sido caçadas. Nesse vídeo também é colocado digamos assim a perseguição à imprensa. Hoje em dia tudo que é imprensa que não concorda com o governo e a imprensa que não concorda com o governo tenta mostrar o que o governo está fazendo de errado, hoje em dia o governo não consegue impedir de mostrar as mazelas dele. Naquela época conseguia. Existia o que chama de censura prévia. Eu me lembro eu era criança ainda, eu era garoto, todo o programa de televisão para começar, antes de começar o programa passava um negócio assim na tela da televisão liberado pela censura federal. Significa o que? Que aquele programa ele já tinha sido assistido por um chamado censor que era uma pessoa que tinha a incumplência de avaliar se aquele conteúdo era perigoso ou não daí se não fosse perigoso aí colocava lá liberado pela censura federal e todo cidadão de bem poderia assistir. Olha só. E dentre essa censura que aconteceu teve a prisão de um jornalista chamado Vladimir Herzog é aquele um que aparece enforcado lá diz que ele se matou. Daí fica isso aí revoltou gente isso aí revoltou. Imagina só uma pessoa como que alguém consegue se enforcar com a perna flexionada. você tem que estar alto do chão você não pode estar com o pé no chão senão você não consegue se enforcar nunca. Não tem como você se enforcar assim. E ainda mais se enforcar e ninguém vê. Daí acontece que o nosso amigo foi fotografado Vladimir Herzog foi fotografado na cena dele enforcado dessa forma com os pés com as pernas curvadas no chão quer dizer impossível alguém se enforcar desse jeito quer dizer enforcar o cara matar o cara e falou que ele se matou olha só como que a ditadura agia. Uma outra coisa que chama também a atenção nesse período com relação à censura essa censura ela chegou a um ponto assim de que nada que pudesse falar mal do governo do governo era liberado nesse período como ele foi de muita atenção criou-se começou a se dar conta o Brasil começou a se dar conta que existia um órgão repressor o DOI DOI COD departamento de ordem para manter a ordem social as pessoas eram levadas para lá e eram extraídas delas as informações com relação a qualquer tipo de conspiração que pudesse haver contra o governo brasileiro e claro alguns deles ali eram torturados mesmo mortos da maneira mais sádica que você pode imaginar violência sexual contra as mulheres que eram presas às vezes o preso político que estava lá trazia-se a família dele para ver a tortura para obrigá-lo a falar para a família se soubesse alguma coisa também falar crianças eram torturadas crianças eram tiradas da família do pai e da mãe o pai e a mãe eram presos crianças eram tiradas da família e mandadas para orfanatos não era assim ficar com a tia mas acabava com a família mulheres eram estupradas dentro daquele doicode tem até um cara que comandava esse doicode o nome dele ele recebeu uma uma homenagem de um deputado e o nome desse desse cara que era o torturador que é tido como um herói que herói covarde olha só covarde que nem um cara que elogia coronel brilhante ustra né que foi um grande torturador e foi reconhecido pessoas que foram torturadas pessoas que foram torturadas falam dele ele admitiu tem na década de 80 no final de 80 foi criada em 1990 ela foi criada a comissão da verdade para estudar todo esse período né e colocar na história aquilo que é verdade aquilo que é mentira então muita coisa do que aconteceu nos porões da ditadura vieram à tona muitas das pessoas que foram torturadas e assistiram pessoas serem mortas e torturadas tiveram a oportunidade de falar a verdade e muitos dos torturadores admitiram que foram torturadas e foram torturadas mediante autorização para que ele pudesse fazer aquilo dali acontece que esse governo não só controlava as coisas mas eles também tentavam fazer com que as pessoas acreditassem que a esquerda né aquele aquele conjunto de partidos que faziam oposição ao governo que eles eram os verdadeiros bandidos tanto é que até mostra no videozinho que eu mostrei aí teve um um grande um grande evento né um festival de música no Rio de Janeiro então dois dois militares foram plantar uma bomba é eles iam explodir uma bomba nesse evento e iam colocar a culpa no pessoal dos partidos de oposição acontece que a bomba no meio do caminho a hora que eles estacionaram o carro explodiu explodiu e não teve como o governo falar que não tinha armação que eles não estavam armando porque dois militares dentro do carro com uma bomba no festival do Rio Centro ficou meio inexplicável o pior de tudo no final das contas esses militares foram inocentados sabe o que aconteceu? o povo se revoltou imagina o povo se revoltou com aquilo dali e isso daí ficou marcado na história para demonstrar o quanto que o governo era covarde tentava criar uma realidade que não existia tá bom? bom agora que a gente passou um pouco por isso daí a gente tem mais um pedacinho do texto para dar uma olhada e depois eu quero partir para o mapa mental olha só nós temos aqui nós temos aqui aqui eu vou colocar para vocês isso daqui dá uma olhada espero que todo mundo esteja vendo todo mundo consegue ver só para a gente acabar Maria Alice o que você disse que é mentira aí? o que você disse que é mentira? ela é mentira lá da bomba? sobre os carinha fazer homenagem para o cara lá que negociou as mulheres alguma coisa assim foi isso que eu falei falei nossa mentira? sério? foi isso? ah mas é verdade eu até tenho um vídeo eu até gostaria de passar para você tem muito conteúdo desse período né que mostra mulheres sabe depondo fazendo depoimento falando sabe de estupros falando sabe de choque elétrico choque elétrico no mamilo sabe no órgão genital colocava no pau de arado jogava água dava choque algumas delas perderam o filho outras delas ficaram estéreis né outras delas viram os filhos serem torturados outros os filhos viram as mães sendo torturadas quer dizer era uma coisa assim inimaginável sabe só contando só vendo o depoimento da pessoa para você acreditar mesmo ó voltando aqui para o nosso texto para finalizar ele está assim ó lá no finalzinho durante esse aqui aqui fala do Olímpio Mourão da quarta região militar né ele que começou esse golpe né ele era lá do Minas Gerais e caminhou então com os outros militares né rumo ao Rio de Janeiro justamente para depo o presidente é claro que nesse momento não estava lá estava em viagem para o Uruguai né estava no Rio Grande do Sul só que a hora que ele me viu o bicho ia pegar ele foi para o Uruguai para fugir porque esse time ia ser preso né e acusado de traição coisa do tipo assim então deixou esse conteúdo o que eu queria mostrar né queria não eu quero ainda mostrar para vocês é com relação ao mapa mental né com relação a esse mapa mental eu vou colocar bem claro ali a gente vai ver parte por parte dele coisas que não pode deixar de ser colocada no seu mapa mental tá bom que essa atividade para essa aula aqui para esse texto é a construção do mapa mental tá bom veja só se a gente der uma olhada aqui nesse mapa mental que é um desenho todo mundo está conseguindo ver isso todo mundo tá conseguindo ver esse mapa essa figura que tá aí legal então vou lá vou explicar ele para vocês ó vai tá assim aqui no meio no meio da tá assim ó ditadura militar né ó ditadura militar quem apoiou o golpe de 1964 ó empresários imprensa IPS que era uma organização IBADE que era outra a classe média e os Estados Unidos né e se a gente vem aqui mais para baixo ó sistema partidário passou a ser dois dois partidos só um que era a situação que era do governo que era a arena e a oposição que era o MDB Movimento Democrático Brasileiro só que só em 1979 foi mudar esse sistema partidário né que daí tinha a arena que era do governo PSD que era do governo também o MDB e o PMDB e os novos partidos que surgiram ó PT PTB PDT PP isso aqui é tudo novo tá ó tá sendo contado toda aquela história movimentos de resistência ao golpe ó frente ampla né fomos montar aquela frente ampla pra lutar pelas diretas né eleições do presidente de forma direta né também teve movimento de resistência no cinema na arte na música você já ouviu falar de Caetano Veloso de Gilberto Gil de sabe de Chico Buarque de Holanda esses caras todos eles foram perseguidos e foram exilados do Brasil justamente porque a música dele música deles né traziam aquele sentimento de revolta e olha que a música deles né não era sabe tão direta hoje que nem hoje por exemplo lá os detonautas falam é porque a Gabiché que recebeu 89 mil reais não era tão declarado assim né existia uma uma supressão dos direitos né a liberdade de expressão então a música deles tinha que ser sempre dito aquilo que precisava ser dito nas entrelinhas né como assim ó tem uma música que fala assim vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer quer dizer toda aquele toda aquela música que envolvia o povo numa direção contra né tentando montar uma resistência contra o governo o autor da música era caçado existia censura pra haver impedido de gravar música né bom teve outros tipos de resistência a luta armada a guerrilha do Araguaia tá o movimento operário do ABC que são as grandes greves né olha lá aqui tem todos os presidentes também ó vendo ó presidentes militares ó que é aquilo que a gente passou daí ó quando começa o Geyser e o Figueiredo começam a abertura política tem a abertura né anistia aos presos políticos quem tava preso né por causa de questão política foi solto quem tava exilado também foi solto foi instituído né o pluripartidarismo ou seja mais partidos poderem disputar eleição e o aparato de repressão olha o que que eles usavam pra reprimir o povo censura sequestro tortura execuções ataque a bomba né isso aí tudo é chamado de terrorismo de estado porque é o governo que faz e atos jurídicos né juridicamente juridicamente eles também faziam coisas ó se você olhar aqui ó atos institucionais ó que são AI1 AI2 AI3 tem um monte de AI mas vamos ver daqui a pouco ó decretos que reforçam os poderes do executivo mediante a sociedade ou seja quem vai te dar direitos quem quer é o presidente é ele que fala o que pode o que não pode acabou estabeleciam os aparatos de repressão e do autoritarismo tá isso aqui é um exemplo de mapa mental que eu gostaria que vocês fizessem tá bom não necessariamente eu quero que você me faça um mapa mental igual a esse mas eu quero que você me produza um mapa mental tentando explicar essa ditadura militar tá bom você pode pegar na internet você pode olhar em livro você pode fazer o que você quiser tá eu preciso de um mapa mental feito por você pra demonstrar pra mim que você entendeu o que que foi esse período tá bom pode recortar e colar se quiser pode desenhar pode fazer pequeno mas desde que a foto seja maior né dá pra você fazer no caderno se quiser quer fazer numa folha daquele de como que a cartolina pode fazer também não tem problema tá mas o que eu mais quero de você é que você consiga colocar o que que você entendeu de forma esquemática o que que foi esse período tá bom é dessa atividade aí né esse texto vai te dar subsídio essa aula vai te dar subsídio pra você fazer esse mapa mental no próprio texto já tem um mapa mental pra você ter uma ideia do que que dá pra fazer tá bom então vai ficar bem fácil vai ficar mais fácil você conseguir fazer e eu também não vejo problema você copiar o mapa mental desde que você saiba o que que você tá fazendo tá bom então vamos fazer assim tá bom legal legal daí o negócio é o seguinte eu queria mostrar pra vocês agora e pra acabar alguns algumas coisas que a gente chama de cadê vamos ver se tá aqui que era os aís é tá aqui não isso aqui já foi 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 aqui foi bom legal a gente vai aqui ó aqui ó eu quero mostrar pra vocês agora uma página que eu achei que vocês vão ver os atos institucionais daí eu vou encerrar essa aula o que que é o ato institucional existe a constituição e pra que sejam ou seja aqueles direitos que estão escritos na constituição sejam suprimidos ou sejam interpretados de uma outra forma ou sejam ou seja por exemplo assim a pessoa não pode usar aquele direito então foi criado um artifício jurídico chamado ato institucional teve vários e eu vou mostrar alguns deles isso pra vocês tá bom fica vendo só coisa bem rápida pra gente também já acabar isso daqui todo mundo tá vendo isso daí fala pra mim todo mundo tá conseguindo enxergar isso tá ou não sim então eu vou abrir umas duas três janelinhas pra vocês verem melhor o que eu quero mostrar pra vocês dar uma olhada essa aqui é um uma página que eu que eu descobri conheço os principais atos institucionais durante a ditadura militar fala bastante né mas por exemplo o A1 o que que é o A1 ó eleições indiretas para presidente e perseguição política é o A1 ó determina eleições indiretas ou seja não é o povo que vai votar mais para presidente e vice-presidente e confere aos militares o poder de suspender direitos políticos e caçar mandatos legislativos ou seja se o deputado não concordar com eles o que acontece eles vão lá e caçam o mandato desse deputado é o A1 ó que beleza daí a gente tem aqui ó o A2 o que que é o A2 ó fim dos direitos políticos né dos partidos políticos ó acaba com os partidos políticos existentes e dá ao presidente o direito de decretar estado de sítio por 180 dias sem consulta prévia ao congresso sabe o que que é estado de sítio quando você declara estado de sítio todas as todas as digamos assim as garantias constitucionais ficam suspensas é estado de sítio quem manda agora é o exército existe mais lei entendeu é como se o país estivesse prestes a ser invadidos ou então um estado de guerra daí você instala um estado de sítio tá olha que o A2 fez isso hein o Brasil não estava em estado de sítio o AI3 eleições indiretas também para governador e prefeito imagina você não poder mais votar nem sequer no prefeito que vai comandar a tua cidade agora quem vai governar aquele que o governo governador no caso né que apoia o governo no caso no estado de São Paulo o Dória o Dória ia indicar quem que é o prefeito que tem que assumir cada cidade é o que chamavam na época de prefeito biônico tá o AI4 novas leis né olha só o que que é convoco o congresso nacional para discussão votação e promulgação da nova constituição militar os caras quiseram fazer isso não daí o que o governo fez fez ele mesmo a constituição e acabou eu não preciso dos do congressista para fazer isso não eu mesmo faço olha lá o AI5 né suspensão dos direitos que é aquele mais conhecido né o AI5 olha só o que ele fala proíbe manifestações e permite ao presidente fechar o congresso suspender direitos políticos e restringir qualquer direito público ou privado quer dizer você não tem direito de mais nada é o AI5 se você abrir a boca eu te prendo se você publicar alguma coisa e falar mal do governo eu te prendo é tem isso tem gente que até hoje acredita que o governo pode fazer isso e o governo não pode fazer isso o AI6 poderes mais poderes para os militares olha aqui lá reduz para 11 os ministros do Supremo Tribunal Federal estabelece que crimes de serviço contra a segurança nacional sejam julgados pela junta militar e não pelo juiz então os militares é que vão julgar se você é culpado ou inocente né segurança nacional tudo aquilo que vai contra o governo vai contra a segurança nacional segundo eles então os militares te julgavam e te condenavam sem direito a uma defesa sem nada você era julgado por eles o AI7 que trata de 100 eleições ao que que fala suspende as eleições para cargos executivos ou seja presidente e legislativo para deputados no âmbito federal estadual e municipal caber ao presidente marcá-las quando ele quiser a seu bel prazer olha só AI10 punições para além da vida política como assim professor olha só define que inimigos do regime percam seus cargos na administração direta ou indireta em instituições de ensino e organizações de interesse social sabe o que significa isso sabe o que significa isso aqui ó está vendo aí ó aqui ó vem aqui do lado sabe o que significa isso aí que eu por exemplo só de estar falando para vocês isso daqui que eu estou falando naquela época eu perderia meu cargo de professor provavelmente eu seria preso por estar incitando vocês contra o governo ou seja a matéria história a matéria sociologia a matéria geografia na época foi suspensa das escolas foi proibido o ensino na escola na época colocou uma matéria chamada estudos sociais que você aprende sabe o que? vou te falar eu vivi essa época olha só o Brasil tem 8 milhões 511 mil 965 quilômetros quadrados isso que você aprendia em geografia você não aprendia por exemplo o que é a globalização a interferência o imperialismo o massacre que se faz na África por causa da exploração você não aprendia isso aí você aprendia a geografia física o nome dos estados quanto que mede cada estado quanto que tem cada população do estado quer dizer conhecimentos que não te trazem senso crítico isso é uma digamos assim isso aí é o maior medo que existe nos governos ele tem um cidadão crítico capaz de perceber a realidade então daí não adianta o governo querer falsear fazer de conta que o cara tem consciência de que não é bem assim que está o negócio não entendeu agora? e tem gente que é a favor de voltar a ditadura para nós ficar sabe só vai aprender aquilo que eles querem que a gente aprenda você vê quanto me marcou não é porque eu sou professor de geografia nunca aprendi isso nas minhas aulas de geografia na faculdade o Brasil tem essa extensão eu aprendi a estar na quinta série quinto ano era obrigado a decorar essas coisas e cantar então na escola você era obrigado a cantar o hino nacional sabe sabe reclamar de frente do retrato do presidente esse tipo de coisa não porque você era patriota porque você era obrigado a fazer isso daí para aprender desde pequenininho idolatrar o presidente como se ele fosse sabe a salvação da coisa gente isso daí é digamos assim é é deixar o povo cada vez menos crítico entendeu e por isso teve esse negócio de tirar todo todo opositor esteja ele onde estivesse ele ia ser tirado dentro das salas de aula principalmente no nível universitário junto dos alunos sempre tinha um ou outro sensor ou seja uma pessoa infiltrada lá dentro para falar saber o que o professor estava falando se o professor estava falando alguma coisa contra o governo de repente você ia para a aula no outro dia o professor estava o cadê foi preso sumiu e ele não voltava era preso e voltava ele era preso e sumia entendeu porque para não trazer para o povo aquela crítica aquela observação mais crítica aquele olhar mais atento sabe saber a história de verdade então tem tudo isso isso aí é próprio do Brasil mesmo e daí a gente volta lá vamos voltar lá a gente tem aqui o AI3 brasileiros nesílio que seria o retorno de todos os brasileiros que haviam sido caçados tinha sido o Gilberto Gil o Chico Boar que todos esses caras se ficassem brasileiros iam ser mortos então eles fugiram para outros países autoriza o governo a banir do país qualquer brasileiro que se tornar inconveniente nocivo ou perigoso a segurança nacional então se eu falo contra o governo eu sou uma pessoa que sou perigoso a segurança nacional opa claro né vai estar falando das narquias que eles faziam e tem o AI15 a censura à imprensa como assim o direito de censurar falar o que o jornal pode publicar e o que ele não pode publicar o que a televisão pode mostrar ou não pode define os crimes de guerra psicológica e revolucionária e diz que jornalistas podem ser presos se divulgarem notícia falsa tendenciosa ou deturpada quer dizer tudo aquilo que você levasse a demonstrar que o governo tinha feito era tido como uma fake news né imagina só e fake news era só o que o jornal queria falar o que o governo fazia não era fake news não porque era eles que julgavam e novas eleições o AI16 e a gente então deixou o AI16 para um outro dia e a gente vem então para cá pessoal o que que eu quero o que que eu quero que vocês passam ao final dessa aula olha aqui nós vamos voltar aqui eu vou colocar para vocês a apresentação e a gente já vai poder partir para finalizar a aula olha só o que que vai ser pedido para vocês fazerem todo mundo está enxergando tensa tensíssima e a gente Caio não só era tensa mas também hoje a gente tem um pouco desse resquitício cara imagina só que se tem tem um determinado deputado aí que está cheio de falta e se a televisão divulgar ela é processada o cara faz anarquia e não pode falar para ninguém o que ele está fazendo senão você está propagando fake news está querendo fazer a cabeça do povo o pior que tem doente que gosta o pior que tem doente que gosta o cara sabe nada de história o que ele aprendeu de história aprendeu no grupo do whatsapp do facebook coisa assim imagina o tiozão dele que falou para ele ele não teve tempo para aprender história aqui você vai aprender história de verdade agora vamos lá daí então eu tenho aqui esse atividade olha só elabore um mapa mental demonstrando conforme o exemplo que já está usado no texto como o golpe civil militar de 1964 pode ser apresentado sabe o golpe que aconteceu você vai me demonstrar coloca lá golpe de 1964 quais foram as forças que atuaram no próprio texto você tem está lá em negrito as principais coisas só você pegar aquilo dali e colocar montar um esqueminha para tentar explicar o golpe de 64 beleza olha taca faca e coqueijo na mão é só parar ler o texto gente é imprescindível que para aprender história você leia tá bom então rapaziada Wakanda Forever para vocês quem quiser conversar comigo fica aí um pouquinho mais tá eu vou parar aqui e tchau tchau para vocês tá bom não vamos tomar muito mais o tempo não e vamos ver se alguém fica aí para conversar comigo tchau 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 gente